E aí, coisa boa, fome e vorteimo, como a gente brinca. Meu contato reto e direto é da nossa produção, 0 operadora 11 995777784. Tati Alencar, me chamo Thiago Sobré, moro no Rio de Janeiro. Tati Alencar, eu acompanho você desde quando você tinha um programa chamado Barralada na rede MGT. Todos os domingos, às 23 horas, eu assisto seu programa na CNT. Quando você encerra o seu programa, eu fico triste, fico mal, pois eu amo você de paixão. Tati Alencar, você é minha companhia diária de todos os domingos. E gostar muito de você, a brilhantando as noites de domingo na CNT. Tati Alencar, você é minha companhia diária de todos os domingos, às 23 horas, na CNT. Te amo de paixão. Seu fã incondicional, Thiago Sobré. Simbora, então, daqui a pouco eu volto muito mais. Isso é muito bom, gente. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem, porque eu estou hoje com a equipe emprestada do programa Goiás agora, do Messias da Gente, aqui em Goiânia, porque a minha equipe está toda em São Paulo, né? Deixei lá, porque eu não esperava esse show. Queria que vocês mandassem um beijo para ele também. Um abraço para a equipe toda, nos parabéns pelo sucesso, realmente fantástico. E vou avisar o pessoal de todo o Brasil, que nós vamos lançar agora, daqui a uns dias, um clipe com uma música nova. Que faz muito tempo que eu não gravo música nova, né, Gilmar? Faz muito tempo. Esse clipe foi feito lá no aeroporto do Ayrton Senna. Ele fez um aeroporto para ir em Santana, em Santana, em São Paulo. Dali seis meses ele sofreu um acidente. Então ele usou muito pouco. Um aeroporto lindo. Fizemos lá em cima um clipe que daqui a uns dias vai estar em todo o Brasil. A música chama Ela Riu de Mim. Olha, eu já estou curiosa. Ela Riu de Mim é um lançamento novo, né? Porque a gente está regravando bastante as músicas antigas, né? E essa é a música inédita. E fizemos esse clipe lá, que o Gilberto falou, em São Paulo. E daqui a mais uma semana, duas semanas, está aí em todo o Brasil. E para a gente já encerrar, porque eu sei que vocês estão indo para o show, né? Eu estou lá acompanhando Dinho, com certeza, fã de carteirinha. Gilberto e Gilmar, é o nome de vocês mesmo, né? Que eu estava vendo. E como que é também vocês continuarem? Porque é um casamento, né, gente? Vocês brigam muito? Como é que faz aí para manter essa carreira aí? Para não me doer muito, eu comprei uma luva. Uma luva de boxe, dói menos. Não é brincadeira. Nós somos irmãos, só nós somos irmãos na família? São nós dois. São nós dois e não brigamos, assim. Tem discussão, assim, de musical, de repertório, aquele papo. Mas não tem... Porque o Gilberto, ele faz a parte comercial e a parte musical. Então a gente divide as coisas para não ter briga. Você passa para a gente que é mais tranquilo e ele um pouco mais danado. Estou errada? É, sim. O mais perigoso sou eu, hein? É, esses quietinhos, assim, a gente tem que ter cuidado. Mas, meninos, olha, eu quero muito agradecer de verdade. O Dário Day Magalhães, programa Tati Show do Brasil todo. A gente vai fazer uma homenagem para vocês hoje. Agradecer ao Gilberto Ramos, né? Que é o empresário de vocês. Que eu falei, Gilberto, pelo amor de Deus, me socorre. Que o Gilberto de Mar vai estar em Goiânia. Eu preciso entrevistá-los. Desde um outro programa que eu já queria falar com vocês. E eu quero muito, de verdade, desejar ainda muito mais sucesso. Porque eu amo vocês de paixão. Obrigado de coração, Tati. E, se Deus quiser, estamos na estrada da vida aí. Tem alguma música preferida aí para a gente ensinar? Vocês não precisam cantar que a gente vai mostrar no palco. Mas, entre tantos sucessos. Acho que tem mais de 2 mil, 3 mil sucessos aí que eu estou chutando. Tem alguma que bate mais forte no coração? Tem uma música que não está nem no show aí hoje. É Luz do Amanhecer, eu gosto muito. Pode colocar ela aqui. Mas ela não está no show. Um abração a você, Tati. Fica com Deus. Estadão de Goiás, né? A gente adora estadão maravilhoso aqui. E esperamos voltar mais vezes no seu programa aí. Olha, vocês estão mais convidados. Eu vou perseguir vocês agora, hein? Com imagens aí do nosso Dani, que está fazendo, né? Hoje esse frile aí, né? O Dani, né? O fofinho. É o fofinho da gente, é isso? É o fofinho da gente. Messias da gente. Tati show. Eu brinco, meninos. Que é beijos com barulho. Que é beijos com barulho é melhor. Sai com barulho. Alan, obrigada, produtor. Que foi super gentil. Todos os músicos de vocês estão de parabéns. Obrigada por nos receber. E, ó, ótimo show para nós. Bora para o show? Vamos embora para o show. Palco. Vamos quebrar tudo? Vamos quebrar tudo. Vamos lá. Beijos com barulho. Tchau, gente. Tchau, gente. Só você! Comprei um carro nesse mundo da rua A luta com o amor do velho O que a gente tem que pegar a porta louca Pra que me prende com um caminhão A gente está em baixo e me desculpando Só você é mais um prazer Esse lugar é a roupa para o lado Mas não sou frio